Paralho, cê tá de bandida, hein? Quem é o Gabriel do primeiro? Piquezinho de criador A novinha fica na sereca, na vinha, safada, tá cheio de tesão Pé de alinha, não dá na maconha Pé de tensão, ela não quer compromisso Ela joga, cê nega, pô, passo na vinha, safada, ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica serão Vai novinha, que cano, que isso? Ela cai com a buceta de pinço De pinço, de pinço Ela cai com a buceta de pinço De pinço, de pinço Olha o bagulho, já fica serão Vai novinha, que cano, que isso? Ela cai com a buceta de pinço De pinço, de pinço Ela cai com a buceta de pinço De pinço, de pinço Ela cai com a buceta de pinço De pinço, de pinço Sassarica em cima da pica A novinha, safada, vai na posição A novinha, que cano, a sereca, novinha, safada, tá cheio de tesão Pé de alinha, não dá na maconha Pé de tensão, ela não quer compromisso Ela joga a sereca pra passo Novinha, safada, ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica serão Vai novinha, que cano, que isso? Ela cai com a buceta de pinço De pinço, de pinço De pinço, de pinço Ela cai com a buceta de pinço Olha o bagulho, já fica serão Vai novinha, que cano, que isso? Ela cai com a buceta de pinço De pinço, de pinço Ela cai com a buceta de pinço De pinço, de pinço